Tokimi, eu acho melhor você ir também. E eu também preciso confessar meus pecados. Ah, mas é claro. Roubar ainda é um crime, não sabia, não? É mesmo, tem razão. Eu só não consigo me livrar da sensação que eu preciso ficar naquela cidade sombria. Saquei. Mas ainda assim, você fez mais do que só roubar, né? Fiquei sabendo de umas estudantes que quase foram atacadas por uma bruxa debaixo de uma árvore. Você ameaçou elas pra ficarem a salvo do Road. Eu tô errado? Fica tranquila que eu não me esqueci desse seu lado. Você é mole mesmo, tipo um ovo de gema mole, bem molenga. Como é que é? Ela tirou até de areia do Xotaru! Ei, você ainda tá vivo, né? Tô, 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 tô. Mais gosto. De ovo com gema mole. Quê? Eu tô sempre com tanta fome. Talvez você me satisfaça. Porque não consigo confessar meus pecados sozinha. O que eu sei é que nunca vou me esquecer da mulher que era chamada de bruxa e nem do perfume de cornizo florido nos meus lábios. Eu tô, 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 eu tô Obrigado.